E agora nós vamos falar da cesta básica. Uma boa notícia, ela apresentou uma queda nesse último mês. O itajaiense gastou menos com alimentação em novembro. Pelo menos é o que aponta a pesquisa realizada pela Univale. No período, o preço da cesta básica na cidade foi de R$ 323,41, valor 2,68% inferior em relação ao outubro, quando a soma dos 13 itens indispensáveis na alimentação somou R$ 332,31. A queda já era prevista e dois fatores tiveram grande participação no recuo dos preços. Se a gente for pensar, há três meses atrás a gente teve uma queda bastante significativa, de 8%. E depois a gente veio acumulando aí duas altas. A última ainda foi bem pequena, então já dava tendência de que haveria uma queda nos preços. Então a tendência foi essa mesmo. E isso confirmou aquilo que a gente estava prevendo, por exemplo, o clima favorável, né? A mudança de comportamento do consumidor está mais racional. A gente hoje pensa no que vai consumir, olha o preço do que vai consumir. Então hoje há uma mudança de comportamento, né? Principalmente do consumidor. Então isso acaba afetando mesmo, de um modo geral. Entre os itens que pesaram menos na hora das compras estiveram o tomate, que teve 28,21% de queda nos preços, o leite longa vida, que ficou 6,05% mais em conta, a carne, cujo preço recuou 4,73%. E o consumidor também pagou 3,47% menos pela banana branca no período. Mas um dos itens que mais chamou atenção e que contribuiu para isso foi justamente a carne, né? Por que a carne? Porque só a carne é um terço do valor da cesta. Então qualquer alteração de preço na carne já afeta no custo final da cesta. Então isso foi um dos detalhes para essa queda. Mas a cesta básica de Itajaí no mês de novembro também teve vilões. E entre esses vilões está a manteiga, que teve uma alta de 15,27% no período. Além da manteiga, tiveram aumento nos preços a farinha de trigo com alta de 12,17%, o feijão preto, que ficou 6,95% mais caro, e o arroz e o pão francês, que respectivamente ficaram 4,01% e 2,41% mais pesados no bolso do consumidor local. Mas se a pesquisa apontou redução na somatória dos 13 componentes da cesta em novembro, O itajaíense disse que na ponta do lápis a redução passou despercebida. De maneira nenhuma. Cada vez que a gente vem, geralmente é aumento mesmo. Não existe essa queda. Isso é uma falácia. E nem o item, então? Olha, pode ser que tenha um ou outro item assim, mas até eu não estou descobrindo que item é esse. Uma hora é 4,99, outra coisa é 4,79. Renove, então é uma coisa que não dá para acompanhar. E são produtos que você precisa em casa, então você tem que adquirir. Mas para acompanhar preço em centavos, também eu não consigo. E a senhora vem sempre ao supermercado e observa o que, então? Eu observo muitas promoções, né? Quando tem promoção, acho ótimo, porque o público precisa disso, né? E aí